Chegou a hora de testar os nossos limites Vocês estão preparados? Esse é o seu e o meu momento Hoje não tem hora pra acabar Mari Fernandes Joga a mão em cima A hora é agora Alô Salvador Quem tá preparado pra curtir comigo dá um gritão Mari Fernandes Eu não sou exemplo pra ninguém Diz Tá lindo Salvador, eu quero ouvir E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Quem tá feliz aí, quem vai curtir comigo Diz, diz que eu quero ouvir Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Foi Salvador Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a marina tranquila falando Eu vou Ao vivo na minha Bahia Salvador Eu quero ouvir Eu não sou exemplo pra ninguém É um festival virado a Salvador Se eu esperava o quê? Gata na canzinha Se eu esperava o quê? Gata na canzinha Quem sabe gata assim, ó E como que eu vou ser a tua princesa Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem quem tá feliz Joga a mão em cima e diz o quê? Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Eu não sei que tá curtindo o festival da mirada Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas quem tá feliz Joga a mão em cima e grita Era gostoso, mas você se emocionou 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 Seu puto É gostoso, mas você se emocionou É isso aí, Salvador Era gostoso, mas você se emocionou Atenção, Salvador Joga a mão em cima Joga a mão em cima e diz O tubarão vai te pegar O tubarão vai te pegar Arruma tua cama, hoje não vai bagunçar O falcão vai te pegar O falcão vai te pegar Arruma tua cama, hoje não vai bagunçar Faz salvador, faz salvador É o peixe mar da vida Arruma tua cama, em cima e perna Arruma tua cama, hoje não vai bagunçar E a Bahia Ei, amor, por que tu não? Atende o celular Tem dó pro tubarão Mojão, mojão, vamos voltar E por você Eu tô lá com a nossa pernoitada Bloque nas bandidas, nas cretinas Descarada E por você Na galera desse lado Do meu lado esquerdo Joga a mão em cima Joga a mão em cima e diz Seu puto Bota pra descer Bota pra puta E o que? Seu puto Seu puto O barão vai te pegar O barão vai te pegar A lua da cama, hoje não vai bagunçar O falcão vai te pegar O falcão vai te pegar Pelo segundo ano consecutivo Do peixe mar da vida O barão vai te pegar Salvador 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 A lua da cama, hoje não vai bagunçar O falcão vai te pegar O falcão vai te pegar Arruma tua cama, que hoje não vai bagunçar Isso é Mário Fernandes Sucesso Mário Fernandes e o Mioto Só quem tá feliz bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Vai Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Chega ainda tem lua Pra ser noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Eu achei a gringa Atenção Você que vai entrar em 2024 Com o pé direito Joga a mão em cima Diz, vai Mas eu gosto assim É isso aí Eita Salvador A gente usa cama Tira o pé do chão e diz Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama Sem amar Sem amar Sem amar Minha Bahia Oi, chama na pressão Vai Salvador Vai Salvador Olha só E olha o que me aconteceu Eu achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois É de pra sempre Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama Vai Salvador Tira em Salvador Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente usa cama Agora com vocês Eu quero ouvir bem alto Aí vai Mas eu gosto assim O que? Solta a voz Vai É isso aí A gente usa cama Só pra se usar Se amar Mas eu gosto assim A gente se pega A gente usa cama Só pra se usar Se amar Mas eu gosto assim Minha Bahia Eu juro que eu não volto nunca mais É Mário, Matheus e Calma Pra você que terminou com isso Canta assim Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Tem o poder de quê? De tirar minha mão Mas dessa vez prometo Que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Atenção Salvador Joga a mãozinha em cima Joga as tuas mãos em cima E diz o quê? Juro que eu não volto Olha o quê? Olha eu tirado a roupa Do nunca mais Eu juro que eu Não volto mais Atrás Meu camarote Olha eu correndo pra casa Do nunca mais Olha o que eu tô Na cama, na cama, na cama Do nunca mais Vai, vai, vai Salvador, eu quero ouvir Eu tenho raiva de você Por quê? Porque cê beija bem Na cama cê tem o poder Tem o poder de quê? De tirar minha mão É isso aí Mas dessa vez prometo Que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse não, não Agora é vitalício Quem terminou com o picote Diz aí, vai Eu juro que eu não volto Eita porra Ui Olha eu beijando Na boca do nunca mais Olha eu tirando A roupa do nunca mais Eu juro que eu Não vou mais Atrás Olha eu correndo Pra casa do nunca mais Olha eu me acabando Na cama do nunca mais Na cama do nunca mais Eu juro Que em 2024 Eu vou voltar Pra Salvador de novo Porque quando cê me viu Pra você que é Fona Mari Fernandes E do José Rodolfo Que vai encontrar aquele ex-ficante Hoje na virada de Salvador Vai olhar na cara dele E vai falar assim Dê-me, amor Espalhou pra todo mundo Encheu a boca Pra dizer que me perdeu Que me esqueceu E o seu beijo Vai virar assunto Mas o raço do fui eu Diz É isso aí, vai Jogado na tua cara Que eu te superei Do eu Eu sei Até parou de conversar Diz Oi, bebê Eu vim de manja Da volta por cima Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima E diz aí o quê? Foi porque tarde cê me viu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Foi porque tarde cê me viu Eu quero ouvir E pra minha sorte Com a um que late Não morde Eu disse o quê? Com a um que late Foi que na virada 2024 É pra você se divertir Pra você tomar aquela geladinha Aqui na virada de Salvador Mas o raço não fui eu E o quê? É isso aí Jogado na tua cara Que eu te superei Do eu Eu sei Até parou de conversar Diz Eita, pô! Eu vim de manja Da volta por cima Quem terminou com o ex Quem superou o ex Joga a mão e diz Foi porque tarde cê me viu Sua noite acabou Nossa vergonha ao vivo É pouco É pouco demais pra falar dor Foi porque tarde cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com a um que late Não morde Eu disse o quê? Com a um que late Não morde Isso é Mário Fernandes Ao vivo em Salvador É pra laçar o coração Sucesso Mário Fernandes E lá o Santana Joga a mão em cima e grita Ei, ei, ei Quem tá falando mal de mim Que não vai mais votar O grupo com as amigas Quem tá solteiro diz Diz que é Bahia Mas tem um salto aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entrega Agora é com vocês Chegou a hora da Bahia Canta bem alto Bem alto Bem alto diz Ai amor Volta comigo Cê gostou? Oh, bota aí o teu gemido O que eu faço contigo Te chamando de gostoso Seu sapato Seu bandido Bota aí o teu gemido Oh, traz uma vaga O nome dele E minha Oh, bota aí o teu gemido O que eu faço contigo Te chamando de gostoso Oh, bota aí o teu gemido O que eu faço contigo Te chamando de gostoso Que safado Toma pressão É mais uma do GG Bota pra tecer Bota pra tecer Bota pra tecer Fica Ao vivo em Salvador E tá falando mal de mim No grupo com as amigas Só faz me difamar Mas eu tenho Salvo aqui Todas nossas conversas Quem tá solteiro No meu lado direito Joga a mão e diz Joga a mão em cima e diz o que Porra, 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 porra Porra, porra, porra de G Ai amor Bota comigo Cê gostou Oh, bota aí o teu gemido O que eu faço contigo Te chamando de gostoso Bota, 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 vai Oh, bota aí o teu gemido O que eu faço contigo Te chamando de gostoso Safado Bandido Bota aí o teu gemido O que eu faço contigo Te chamando de gostoso De safado Seu bandido Vai Salvador Maricada Boa noite Salvador Sejam bem-vindos ao meu show Essa daqui é para todos os apaixonados do Brasil Pra você que vai passar a virada de ano Apaixonado Num relacionamento sério Chegou a hora de você se decorar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Amei a bandeira, viu? Amei a bandeira Eu passo anos e já vejo no futuro Puxa, eu vejo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Quem tá em Salvador Quem tá em casa Solta a voz e diz Tô preparado Tô preparado Pra primar do meu orgulho Quando a gente E se for preciso Eu tô disposta a mudar Te amo Atenção Salvador Joga um pro lado Pro outro Vai me andar Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração Quem tá apaixonado Vai se declarar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou É que contigo diz É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples E inesquecível Eu faço anos e já vejo no futuro Puxa, eu vejo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Atenção do lado esquerdo Quem tá apaixonado Diz Tô preparada pra trocar Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inesquecível Tô preparada Pra primar do meu orgulho E se for preciso Eu tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre E pra sempre Vou te amar Isso é o que? Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração A gente ainda Tem pouco Tem pouco tempo Tem alguém que é fã da Luísa Sunza aí? Pra você que tá naquele relacionamento Que você não sabe mais se deve continuar nele em 2024 ou não Chegou a hora de você escutar a letra dessa música Ela não é uma letra não, filho Ela é uma pedrada Me abraça Ao mesmo tempo eu não me sinto abraçada Você me beija Ao mesmo tempo eu não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Quem tá bebendo? Quem tá bebendo? Me aponta o copo em cima Me aponta o copo em cima Deixa o que? Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Tem que respeitar o Salvador Pra você que tá assistindo em casa Um beijo na manifestância Ao mesmo tempo já me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Pois que seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Joga a mão em cima Que eu te sugiro Sai do chão e diz Se seu amor acabou E o que? Se eu morri pra você Se eu morri pra você É pra rasgar o coração Quem gostou do show do Zé Vaqueiro ontem dá um gritão Aê! Mari Fernandes e Zé Vaqueiro Ao vivo No Festival Virada 2024 Em Salvador Em Salvador E o original Só de imaginar Que eu morri pra mim Hoje é o que? Hoje é dia de tomar aquela cervejinha gelada Só pra te lembrar Só pra te lembrar É pra rasgar o coração E o que? Pra você que tá afim de mandar uma indireta pro seu ex Para de me assistir amor Já que a gente terminou É melhor você deixar de seguir meu Instagram Porque com certeza eu vou postar coisa que vai nascar seu coração Porque tá reagindo meus stories Cobrando explicação que eu não te devo Não é na sua conta onde eu ando Que eu faço aqui Eu beijo Eu não vou te bloquear Nem te silenciar Enquanto teu ciúme aí Atenção Salvador Joga a mãozinha aí em cima Joga a mãozinha aí em cima Diz aí Uou Viu meu beijo Salvador Eu quero ouvir Para de me assistir Deixa de me seguir Já não vai Se não aguentar me ver Tô pra me enterrou A galera que tá em casa Diz aí Deixa de me seguir Vai mais pra grande Chora pra São B Salvador A galera desse lado diz assim Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicação que eu não te devo Não é na sua conta onde eu ando Que eu faço aqui Eu beijo Eu não vou te bloquear Nem te silenciar Enquanto teu ciúme aí Joga a mãozinha aí em cima Galera desse lado As duas mãos em cima E diz o que? E o meu beijo Salvador Eu quero ouvir Eu quero ouvir Para de me assistir Empurra, rapaz Se não aguentar me ver tocando o terror Tira o meu beijo Que eu não gosto Por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguentar me ver tocando o terror Oh, 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 oh Para de me assistir O que? É isso aí Se não aguentar me ver tocando o terror E o meu beijo Para de me assistir É pra abastecer o corpo É pra tomar uma dose Quem tá bebendo Levanta o copo em cima E Salvador Eu vou beber Isso é amar o infernante Que eu vou morrer a ti Eu já deixei teu contato Tô criado Hoje eu saio Eu te apago Da minha vida E eu cheguei avião Tinha Caducado, caducado, caducado Eu deixei meu pateu arrumado E pelo visto De madrugada Quem tá solteiro Já na mão em cima e diz Eu vou beber Eita, galera Eu quero ver Pode apostar Hoje entra a cama Não me vê Eu quero ouvir o quê? Eu vou beber Eita, galera Pra te esquecer Eu quero ver Tu vai beber mais depois vai voltar pro meu Paulinho Tu vai beber mais depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagado Embriagado Passa lá em casa Passa lá em casa E se arrefezendo um chãozinho Tu vai beber mais depois vai voltar pro meu Paulinho Tu vai beber mais depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagado Passa lá em casa E tá feliz? Levante a mão e faz barulho Eu vou fazer barulho Lá em casa Lá em casa E a minha varia é pra cima Sou eu Sou doador Eu já deixei teu contato bloqueado Hoje o que, hein? Hoje eu saio, eu te apago Da minha vida e eu cheguei a minha E eu já deixei meu quarto arrumado Pra quê, pra quê, pra quê, pra quê, hein? Que pelo visto, hoje é noite Galera aí embaixo, eu quero ouvir vocês Eu vou beber, pra quê? Eita, eu quero ver Foga, aposta, hoje tá pra lá Não me vê, Mário Fernandes, eu vou beber Eita, eu quero ver Eita, eu quero ver Pode apostar, junta aqui meu balé O balé da Mário Fernandes vai representar o baile Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada, passa lá em casa Dá um gritão que tá solteiro aí Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada, vale lá em casa Vem se arrepender, vem Mas já se faz, sim Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu colinho Embriagada, passa lá em casa Vem se arrepender, vem Vem se arrepender, vem se arrepender Bota pra tocar no paredão Mário Fernandes Quem gostou, dá um gritão aí, dá um gritão aí Só quem tá feliz, joga as duas mãos e grita Ei, 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 ei Isso é minha barriga, caralho Quem ligou de madrugada, disse que tá com saudade Eu quero ouvir a essa hora Chama no piseiro, no piseiro assim assim Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco, joga a mão em cima e graça aí Vai beber Aquelas paradas loucas que eu faço com você Que eu só faço com você Eu disse vai beber Me pede pra bater Aquelas paradas loucas que eu faço com você Que eu faço Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Obrigado, Salvador Bota suílio, bota piseiro Chama na versão dos paredores Alô, Mari Fernandes Mari Fernandes Eu vou tomar uma dose porque essa merece Sucesso do meu parceiro Natanzinho Pra você que tá curtindo o porrozinho Aqui em Salvador No festival virada 2024 Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancada de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Veio pra matar a gente A saudade é um terror Obrigado, amor Cachico de periceira Se a gente já vem de inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença, uma cadeira Cachico de periceira Se a gente já vem de inteira Anda junto Joga a mão em cima e diz A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto levar pancada de amor Saudade é uma doença, uma cadeira Cachico de periceira Se a gente já vem de inteira Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor completo Não vai ficar me tiro certo No coração Saudade é uma doença, uma cadeira Cachico de periceira Se a gente já vem de inteira Anda junto A gente se entrega Se a gente já vem de inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê 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 Muito boa noite, Salvador! Quem tá gostando do show da Mari Por gentileza, levanta a mão e se me dá um gritão aí Muito obrigada Que festa maravilhosa Olha, eu tô muito feliz de estar aqui em Salvador Mais uma vez Esse ano de 2023 Foi um ano maravilhoso pra mim E foi um ano que eu vim bastante aqui em Salvador Fiz bastante show pra todos vocês E eu já deixei declarado o meu amor pela Bahia É um estado que eu sou apaixonado Eu sou apaixonada por todos vocês baianos Que estão aqui hoje Que curtem o meu trabalho Que me acompanham desde o meu início E tá sendo muito especial pra mim Pelo segundo ano consecutivo Estar aqui no Festival da Virada de Salvador Quem tá curtindo o Festival da Virada Dá um gritão aí, dá um gritão Muito obrigado, Salvador Essa música que eu vou cantar agora É uma música muito especial Sabe por quê, Marcelinho? Assim como eu sou apaixonada pela Bahia Eu descobri que a Beyoncé é também, bebê Salvador A Beyoncé de vocês chegou Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de me correr Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é assim E agora que eu superei Se repete, assina Você me pede Você me pede pra votar Quem tá curtindo o Festival da Virada Vai cantar Enquanto tu errou com você Joga a mão em cima, bate na palma da mão Ele cuida Cuidou, Cuidou, Cuidou Cuidou, Cuidou Ele cuidou Só você e Salvador Chata a voz e diz Ele cuidou, Cuidou, Cuidou Cuidou, Cuidou Ele cuidou Cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena Você me pede pra votar A galera do meu lado direito Loga o meu privado pro outro E diz Algo não te quero Enquanto tu errou comigo Amor não te quero mais Enquanto tu errou Bate na palma da mão E diz o que Ele cuidou Cuidou, Cuidou Cuidou, Cuidou Ele cuidou Cuidou Com você e Salvador Salta a voz e diz que eu quero ouvir Ele cuidou, Cuidou, Cuidou Cuidou, Cuidou Ele cuidou Cuidou Salvador Muito melhor que você Essa aqui é mais uma Que é pra lascar o coração Salvador Quem tá sofrendo Dá um gritão Aê Só tem duas coisas nesse mundo Que não falha Um é a lei do retorno A outra é A intuição da mulher A minha intuição É claro que eu O beijo Salvador O beijo esfriou Se eu fui prioridade Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Eu quero ouvir Vai me deixar O que eu sou Eu sou o que? Vocês são os fãs mais fodas do planeta Joga a mão pro lado, pro outro Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração A minha intuição A minha intuição A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Sai da minha intuição Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Joga a mão pro lado, pro outro Vai, me troca Bele a outra boca Só pra você ter certeza Eu disse vai Bele a outra boca Só pra você ter certeza Que eu sou Festival da virada Vocês são foda Patará e minha Bahia Quem gostou bate palma e dá um gritão Aê Marcelinho Agora chegou uma parte especial do show Atenção galera de Salvador Quem tá preparado pra tomar uma no show da Mari Fernandes Levanta a mão em cima e dá um gritão aí É o seguinte Como eu disse pra vocês Hoje eu tô muito feliz de estar aqui em Salvador E hoje eu trouxe esse piano Porque eu preparei um momento muito especial no show Pra galera de Salvador Marcelinho Essa é a minha primeira vez em Salvador Depois que eu lancei a minha música Nova Deus E eu não cantei ainda essa música no estado da Bahia nenhuma vez A primeira vez que eu vou cantar ela vai ser agora aqui no Festival da Virada de 2024 E eu queria saber quem é fã da Mari Fernandes e quem já ouviu a música Deus aí Quem já ouviu a música Deus? Hoje eu quero ensinar pra vocês o refrão dessa música Porque hoje eu queria sair daqui de Salvador Com um vídeo muito especial Meu Junto com vocês Cantando o refrão dessa música Então presta atenção e aprende comigo Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Desculpa, eu não tenho uma resposta Mas por favor não vá embora Aprenda mais uma vez Aprenda mais uma vez Como é que eu vou dizer adeus O que? A pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi Desculpa, eu não tenho uma resposta Mas por favor Mas por favor não vá embora É pra lascar o coração O que você quer que eu te esqueça O que você quer que eu te esqueça Tô te esqueça Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo Tarece que dá mais que um tio Vai ser difícil Te ver passado por outra pessoa Que não seja eu Pra que você quer que eu te esqueça Tarece que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu te esqueça Desculpa, eu não tenho uma resposta Mas por favor Joga a mão pro lado, pro outro e diz É pra lascar Mário Fernandes ao vivo em Salvador Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu te esqueça Cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tio Vai ser difícil Te ver passando na mão com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou? Pra que que tu falou? Meu camarote Diz aqui Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo que eu não tenho Mas foi diferente Agora eu tô te vendo O lugar que tu jurou pra mim Rádio Sociedade Como é que eu vou dizer adeus Na pessoa que eu pedi pra adeus Como é que eu tira da cabeça O quê? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi Desculpa, eu não tenho uma resposta Mas por favor Como é que eu vou dizer adeus Eu quero ouvir Como é que eu tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi Adeus Desculpa, eu não tenho uma resposta Mas por favor Mas por favor Não vá embora É pra Tascar Isso aqui Mara Inferna Chegou a hora em Salvador Chegou a hora Da gente gravar aquele vídeo Pra minhas redes sociais Aqui no Festival da Virada de Salvador 2024 Cantando a música adeus Quem já aprendeu a cantar a música Levanta a mão em cima e dá um gritão aí Então chegou a hora de todo mundo cantar a música bem alto Beleza? É o seguinte Olha pra esse celular aqui Levanta as duas mãos em cima Toda a galera que veio hoje no Festival de Salvador A galera da frente A galera do final A galera do lado esquerdo Do lado direito As duas mãos Pro lado Pro outro Com força Bem bonito Bem bonito Salvador Como é que eu vou dizer Adeus A resposta que eu pedi Pra Deus Como é que tira da cabeça Como é Como é que tu quer A resposta Como é que eu vou dizer Adeus A resposta que eu pedi Pra Deus Desculpa Desculpa Eu não tenho a resposta Mas por favor Joga a mão pro lado Pro outro E diz É pra Muito obrigado Salvador Vocês são foda demais Cada vez que eu venho aqui em Salvador Eu me surpreendo com o carinho de vocês Sempre é sensacional E toda vez que eu venho em Salvador Marcelinho Eu não posso deixar de fazer O Arrocha da Bahia Aquele Arrocha bem gostoso Segura pra mim na nota Segura pra mim Atenção Salvador Chegou o momento do show De homenagear a galera de Salvador Que gosta do Arrocha Que gosta do Arrocha Dá um gritão Aê É o seguinte Tem uma música Que essa música Ela é muito especial pra mim Porque ela é a composição minha E ela foi uma das primeiras músicas Que eu gravei no início da minha carreira E dois anos depois Da gente ter lançado ela Ela que já era sucesso Virou mais sucesso ainda Porque recentemente ela viralizou no Tik Tok Com o HC Quem é fã do HC Dá um gritão Aê Quem é fã do Heitor Costa Dá um gritão Aê A música que eu tô falando é essa E agora Pra que? Pra você me amar Minha barbinha diz o que? E agora Eu sei Que falei Que era forte E que não ia Sentir ciúme dela com você Mas sempre diz Mas sempre Que eu vejo Seus histórias É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição Eu tô querendo Que eu arra a mão pro lado Pro outro Pro lado Pro outro E salta a voz E agora E o que? Espera ela errar Pra você me amar Na rua, em casa Ou em qualquer lugar Puxa aquela lá Aquela que eu gosto demais Uma rocha Vai minha banda Você tá me dando Umas olhadas E deixando Minha cabeça Meu Puta que pariu O pior é que você nem disfarça Tem maldade Na tua cara Não vou chegar Já tô chegando Não tem pra aguentar Não sente Que você tá tomando Talvez degrado Será que você Deixa eu participar Joga a mão em cima Salvador Dando Dando Quadrada A boca Fica Moradinho A essa Amiga Diz aí Oh Oh Mudade Vai Mandar Dando Quadrada Na sua boca Fica Moradinho Ai, essa língua passando em mim Chamando a pressa, vai, vai, Salvador Mais uma, mais uma, Roger Oh, quem é foda, manda um batidão, dá um gritão Meu Salvador Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não voltava atrás Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem Eu o quê? Eu me dediquei Um, nós dois, lutei Eu e você? Eu e você contra o mundo Eu e eu emprego tudo Calando Joga a mão em cima e diz Que anos a gente sepou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando Eu te amo até o fim dos tempos Chama, chama, chama a lua rocha Bota, bota, bota na pressa Salvador Salvador Pra finalizar o show daquele jeito Tá dando a minha hora de ir embora Eu posso ir embora? Quem quer mais Mari Fernandes? Joga a mãozinha aí em cima Bate na palma na mão Eu não vou embora Eu não vou embora Eu quero ouvir Pula, pula e sai do chão Sai do chão Pai Salvador Eu não vou embora Eu não vou embora Eu quero ouvir Eu não vou embora Vai começar o bloquinho da Mari Porque em breve tem a Mari no Carnaval de Salvador Joga a mão em cima Só quem tá feliz Joga a mão em cima Ei, ei, ei Diz ó Eu não sou exemplo pra ninguém E o que? Cê esperava o que? Cê esperava Joga a mão em cima e diz aí E como que eu vou ser a tua princesa Do copo de fadas que tu foi fazer? Então não vem Pula, sai do chão Sai do chão e diz Acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso, mas doce se emocionou Vai, vai, vai Salvador Acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso, mas doce se emocionou Joga a mão em cima Ai, ei, ei, ei Vai, Salvador Vai, Salvador Vai, Salvador Vai, Salvador Joga a mão em cima Bate na palma da mão Bate a palma da mão Vai, bebê Aquelas paradas loucas que eu faço com você Sai do chão, só quem tá feliz vai entender Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Quero ouvir, Salvador Me ligou de madrugada, disse que tá com saudade Eu quero ouvir, a essa hora é covardia, sacanagem Cê sabe, né? Sabe que eu não resisto Meu quanto fraco, quem tá ansioso pelo carnaval de 2024 Joga a mão e se me diz, diz, diz Vai beber Aquelas paradas loucas que eu faço com você Tira o pé do chão, vai, vai Salvador Vai beber Me pede pra fazer Até as paradas loucas que eu faço com você Joga a mão em cima, joga a mão em cima Ei, 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 ei Joga a mãozinha em cima, bate na palma da mão Bate na palma da mão Eu vou beber Eu vou beber E o quê? Eu já deixei teu contato bloqueado Eu já deixei teu contato bloqueado Hoje eu saio, eu te apago Da minha vida e eu chego de avião Hoje eu deixei meu quarto arrumado Pra que Salvador? Pra que Salvador? Que pelo visto de madrugada Joga a mão em cima e diz aí o quê? Eu vou beber Eu vou beber